Olá pessoal, aqui quem vos fala é Steffen Soares, venho aqui mostrar para vocês o curso de DART, que é uma linguagem de programação e que eu vou ensinar a vocês durante esse curso a estar conhecendo a linguagem de programação e consequentemente obtendo a questão da lógica de programação, de como utilizar. O DART é muito simples, gente, por quê? Porque o DART ele nasceu com a ideia de uma semântica, uma semelhança com linguagem de programação já existente no mercado, como C Sharp e Java, então quem vem desse mundo acaba se adaptando e acaba então conhecendo o ciclo de uma forma bem simples, tá bom? E o DART ele nasceu em 2011 com a ideia de estar substituindo o JavaScript, isso em 2011, só que não deu muito certo, tá? Porque o JavaScript é predominante, existem hoje inclusive várias tecnologias que tentam então, digamos, matar o JavaScript. Então o DART ele nasceu com essa ideia assim, tipo, ah vamos tirar o JavaScript e tal, mas não deu muito certo, tá? Então lá para 2013 teve uma nova restituição do DART com a versão 1.0, então ele começou a ter uma certa, uns certos ajustes e quando foi agora, recentemente, o Google lançou uma nota em 2018 dizendo que o DART podia ser então de forma multiplataforma, então trouxe aí a possibilidade da pessoa então desenvolver inclusive aplicativos e utilizar a tecnologia do Flutter, eu já falei isso em alguns vídeos meus aí e se você quiser ver é só consultar, beleza? Então o DART ele veio com uma nova estrutura, agora vindo então para a parte desktop, web e mobile. Então trazendo de forma multiplataforma e trazendo então inclusive a questão da utilização do Angular para a parte web, isso é bem interessante porque muitas pessoas têm utilizado o Angular inclusive. Então é interessante você estudar DART? Pode ter certeza que é. Então eu venho trazer para vocês sim uma introdução, um curso básico para que traga então fundamentos para que você possa então adentrar nesse mundo DART, beleza? E a outra questão é que eu estou ensinando a vocês a questão de conceitos de variáveis, questão de condições, questão de estruturação de fato do DART para que você então possa aprender consequentemente orientação a objetos e coisas mais profundas da linguagem. Espero muito que você engaje e que você acabe gostando da linguagem de programação, tá bom? Então vamos lá, vamos para esse curso? Falou!